Hoje estou assim com o meu coração doendo Não sei porquê, vou deixar você ficar sabendo A nossa amizade era linda de se ver Amigos de infância, eu vi você crescer O tempo foi passando, o sentimento foi crescendo Tomei a decisão de me declarar em uma simples carta E expressei meus sentimentos, aquele grande segredo que eu tinha que contar Que eu te amo desde as primeiras brincadeiras que eu te quero Que eu não vivo mais sem você Tudo isso eu tinha pra dizer Aquieta o seu coração, faça o seu melhor E tenha fé em Deus, Ele vai te surpreender Acredite no meu amor É o que diz a carta, meu amor Que eu te amo desde as primeiras brincadeiras que eu te quero Que eu não vivo mais sem você Tudo isso eu tinha pra dizer Que eu te amo desde as primeiras brincadeiras que eu te quero Que eu te amo desde as primeiras brincadeiras que eu te quero